Ele é melhor do que 70% dos times que disputam o Campeonato Brasileiro. É possível. Se você for olhar os zagueiros, o meio campo tinha De La Cruz, Gerson, o ataque tinha Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Michael estava no banco. Aquele futebol de 19 que é mágico... Fortaleza. Fortaleza. Aquele futebol que é mágico, por mérito do Flamengo, fez com que os clubes também falassem Cara, eu preciso melhorar muito meus elencos para encarar esse poder financeiro e os elencos que o Flamengo monta. Então o futebol está mais equilibrado. E nesse futebol tão equilibrado, o Flamengo é um clube que nessa temporada decide, pela exigência da sua torcida, do clube, jogar todas as competições com o pé no acelerador lá embaixo. Rogério CNC irrita com um repórter que pergunta se é possível reverter o resultado do Flamengo. As análises das vantagens dos visitantes que agora vão receber os jogos em casa com vantagem. Confira o debate que analisa os jogos de ontem, a vitória do Atlético Mineiro e do Flamengo. Deixe o seu comentário, se inscreva, acredito ao Seleção Esporte TV da Globo. A gente vai agora mostrar o que os personagens dos jogos de ontem falaram sobre essa vantagem que os visitantes conquistaram no jogo de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ao próximo jogo, um a zero, não é nada impossível. Nós temos uma filosofia, uma ideia que nós criamos, que a gente não vai desistir nunca. E a gente vai para lá para vencer e para buscar a classificação. Quedam 90 minutos, que temos que jogar em casa com a nossa gente, mas sabemos que São Paulo é um equipe muito forte, muito poderoso, que é capaz de ter um nível altíssimo, mas nós temos que fazer muitas coisas bem para minimizar todo o seu potencial. Acho que é impossível? Não, só quero que... Não, eu estou perguntando, mas eu acho que é. Eu acho. É o Flamengo, é o Maracanã, tem a torcida, tudo e tal. Cara, por que que não pode? Onde está escrito que não pode? Hã? Eu tenho respeito? O respeito é uma coisa, não temos medo, não temos... Ah, é um baita de um time, tem muitas opções. Onde está escrito que é impossível? Está decidido que a gente tenha consciência exata, viu? Não é porque ganhou fora que a gente tenha consciência exata, não, não. E não estou fazendo média absolutamente. São jogos muito difíceis de ir de volta, que lá vai ter um grau de dificuldade, nós não precisamos de um torcedor muito forte para nos ajudar, como o torcedor do Bahia ajudou. Pegando essa fala do Rogério, essa boa fala, né, de que se respeita, mas obviamente não é impossível, o Bahia jogou duas vezes com o Flamengo esse ano, no Maracanã perdeu de 2x1, ou no finalzinho do jogo, do Davi Luiz de cabeça, jogou muito bem no Maracanã, perdeu o jogo. Achei que o Bahia jogou melhor no Maracanã... Do que ontem? Achei que o Flamengo teve mais dificuldades no Maracanã para travar o Bahia do que ontem, propriamente. Mas qual o tamanho do favoritismo desses visitantes para vocês? Assim, é óbvio, a vantagem é muito grande. Você vai abrir 1x0 como visitante e vai jogar em casa. Qual o tamanho do favoritismo para vocês de Galo e de Flamengo? Percentual, o que você quer dizer? Ah, o tamanho, o percentual, fica a vontade para descorrer tudo. Ah, o Flamengo e Galo largaram bem, largaram bem. Você poder jogar por um empate dentro da tua casa. E para o Flamengo, especialmente, vai ter essa parada para a data FIFA. Então é bem provável que o Arrascaeta possa jogar esse jogo da volta. O Pedro talvez já volte agora contra o Corinthians, mas se não ele vai se apresentar à seleção e já vai estar à disposição para esse jogo contra o Bahia. O Gerson vai para a seleção e vai estar em condições também de jogar. O De La Cruz, a gente não sabe a extensão da lesão, mas se não for nada muito sério, talvez jogue também contra o Bahia. Então já vai ter uma cara diferente o Flamengo para esse jogo contra o Bahia na volta. Eu acho que o Flamengo e o Atlético conseguiram vantagens bem importantes, porque são jogos muito parecidos e são times que se equilibram nas suas forças. E você ter a vantagem de poder empatar em casa, é muito grande essa vantagem, num confronto desses assim, bem equilibrado. Agora, óbvio, o Rogério falou, é impossível, claro que não. Tanto que eu até acho que o Bahia jogou melhor no Maracanã do que jogou ontem. Esse aqui é um exemplo... Só um pouquinho, Nino, que pode sair o primeiro... Diga, Nino. Um exemplo do peso do que aconteceu ontem à noite está no favoritômetro de ontem à tarde. Quando eu vendo os colegas que estavam aqui, no final das contas, Flamengo e Bahia ficaram uns 50%, se eu lembro bem. E o São Paulo, em princípio, era o que tinha um percentual maior na análise da mesa de ontem. Duvido que os colegas hoje não tenham um peso diferente para o que aconteceu, em função do que aconteceu. Eu acho o Flamengo mais favorito que o Galo pela seguinte razão. Além do Flamengo ser o melhor time que o Galo, o Flamengo é o mandante mais implacável do que o Galo tem sido em Belo Horizonte. Mas o São Paulo não tem sido um visitante que incomode os adversários também, né? A campanha do São Paulo fora de casa não é a grande coisa. E isso, sim. E o Galo em casa não é tão confiável como é o Flamengo no Maracanã. E o Bahia tem uma vantagem, Rizek. Não sei se o Nino e o Ramon concordam comigo. O Bahia é o mesmo time jogando em casa e fora de casa. Isso me impressiona e eu acho que vale o aplauso para o Rogério. Porque o Bahia sai para jogar contra qualquer time. É a mesma tentativa de posse de bola, de um meio campo leve, que joga para frente, que busca o gol o tempo inteiro. O Bahia, você nunca viu o Bahia retrancado fora de casa, jogando por uma bola, por um contra-ataque, esperando uma bola parada. Tanto que criou problemas em todos os lugares. Perdeu fora de casa? Perdeu. Porque vai perder, o campeonato é assim mesmo. Mas só o fato de ter colocado o Flamengo no Maracanã contra as cordas em boa parte do jogo, mostra que não está decidida a série aí. Mas, Lérgio, posso levantar uma discussão? Qual foi a data desse jogo do Maracanã? Você lembra mais ou menos? Durante a Copa América. Há muito tempo, né? Era aquela coisa... Foi no início da competição, exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje, as equipes que jogam contra o Bahia sabem neutralizar essa posse de bola e não deixar que essa posse de bola, que é muito forte da equipe do Bahia, se transforma em chances de gols, né? O Bahia, na minha opinião, falta um jogador a ele, aí o Rogério tem que abrir mão do Everaldo, na minha opinião, ou do Tassiano. Por exemplo, o Bahia... E um jogador que agrida mais. O Bahia veio ao Nilton Santos duas vezes e não perdeu do Botafogo. Exato. Então, o segundo gol... Empatou pela Copa do Brasil e ganhou no Campeonato Brasileiro. O segundo gol do Brasileiro. Como foi a jogada do segundo gol? Uma bola de bola do Depena pro Ratão. Como? Atacando a profundidade. O movimento do Ratão foi muito perfeito. Ele vem reto e quebra naquela jogada, correndo nas costas do Grégory, que o Grégory tenta antecipar uma jogada, porque ele estava jogando de zagueiro, né? Ele faz o movimento de volante. E ele quebra a linha e o Ratão percebe e corre nas costas dele. O Depena acha uma bola sensacional. E o Bahia ganha aquele jogo. 43, 42 minutos do segundo tempo. Eu acho que é isso que faltou ontem o Bahia. Justamente assim, o Pogar ficava segurando um pouco mais pra poder o Flamengo espetar o Varela e o Ayrton. O Léo Ortiz adiantou jogando um pouco mais à frente como um oito, né? Dando uma sustentação pra tentar pegar esse jogador que iniciava essa jogada. Pra tentar fazer essa posse bola do Bahia funcionar e conseguir progredir pro campo de ataque. Só que o Bahia, por muitas vezes, não conseguiu. Porque faltava um jogador. Eu sou o meio. Eu tenho o Lino na minha cola. Eu recebo. Se eu quero ir em bala de costas e tiver alguém correndo na profundidade, eu consigo sair da pressão. O Bahia não tem esse jogador. Na minha, claro que no dia a dia, pro Rogério, o Rogério sabe muito mais do que eu, pode mostrar que não. Mas pra mim falta o Bahia. O Rogério encontrou uma maneira de jogar com as peças que ele tem. Concordo. Ele potencializa aquele jogo de campo. E um jogador de velocidade que ele tem e que é importante pro Bahia, que é o Biel, ele tá lesionado. O Biel, todas as vezes que entra, ou quase todas, ele muda um pouco a característica do Bahia. E ele é um bom jogador. E tá machucado. O Ademir voltou ontem de lesão. O Ademir ainda não tá no seu... O Ratão não tava à disposição ontem também. Então, o Bahia também convive com os seus problemas. Claro. E as vezes, assim, eu acho que por físico, né? Por físico mesmo, ele abre o Everaldo, né? Ele tira o Everaldo do rádio de ação dele, que é um homem mais diário. Exato. Pra fazer essa cobertura junto com o Traçando Pesolatos e deixa o Cauli na frente. Não sei se as vezes colocar o Cauli do lado e deixar o Everaldo um pouco mais à frente pra tentar ter uma agressividade maior. Por mais que o Everaldo... Cauli pelo lado? Pelo menos na hora de recompor. Na hora de jogar, não. Na hora de jogar, ele pode ter essa liberdade. O Cauli jogou bem ontem. Não. O Cauli joga muito. Eu digo, entre linhas, um jogador pra jogar no espaço curto entre linhas, Cauli é um dos melhores do Brasil pra mim. Eu digo na questão da profundidade. Pra mim é o que falta a Bahia, porque, como eu falei, fazia essa saída de três, os dois agressos e o pulgar. Quando o Bahia recuperava a bola, pra explorar as costas do Varela e do Ayrton, o Bahia não tinha essa opção. Pra sair dessa pressão. Um jogo muito equilibrado, né, cara? Decidido num detalhe. Se você olhar os melhores momentos, é meio equilibrado de chances. Inclusive, assim, tanto detalhe que o goleiro do Bahia não é feliz nessa bola, acho que ele falha. E na sequência, o Matheus Cunha vai fazer uma defesaça. Uma defesaça. A diferença do jogo, inclusive, pode estar nesses minutos em que o goleiro do Flamengo faz uma defesa inacreditável e o do Bahia deixa entrar uma bola defensável. É um pouco parecido com o São Paulo. O Lucas perde um gol incrível antes de o São Paulo tomar 1x0. Então, esse tipo de detalhe é que vai... Mais uma boa defesa do Matheus Cunha. Foi no mesmo lance, inclusive. Sim. Então, não dá pra falar em controle absoluto, nem indiferença grande. Dá pra gente tentar entender de que forma os dois estão administrando esses danos de competição paralela, de desgaste, de jogadores machucados. Isso é que tá pesando. Você pode dizer que ontem o goleiro foi fator preponderante na vitória do Flamengo. Mas eu prefiro trazer como análise dessa vitória do Flamengo... Eu acho que ontem o Tite ganhou o jogo no Flamengo, Rizek. Mais do que o goleiro. A estratégia do Tite ontem não é o futebol que agrada o torcedor, como você abriu, obviamente. O Flamengo teve pouco a bola. O Flamengo ainda sofre muito com a saída de bola. O próprio Rogério Senna falou sobre isso. O Flamengo rifou muitas vezes a bola. O Flamengo joga muito com essa bola esticada, quando tem o Pedro, principalmente, que é um jogador com muito recurso pra fazer isso. No primeiro tempo fez muito isso. No segundo, controlou um pouco melhor. Controlou porque o Bahia também baixa um pouco a intensidade. O Bahia baixa um pouco, é. Mas a estratégia do Tite ontem funcionou muito. Ele dava um campo pro Bahia até um certo ponto. Tanto que o Bahia pouco entrou na área do Flamengo. Você via, assim, dois, três lances esporádicos durante o jogo, de perigo. Entrou muitas vezes, cruz e tal. Mas entrar como o Bahia gosta de entrar, tocando passe, tabelando e tal, não teve muito isso. Então, pra mim, ontem, se não é o melhor futebol e não é o melhor futebol realmente, o Tite sabe disso. Mas, como estratégia de jogo e como possibilidade do que ele tem na mão pra fazer bem feito, eu acho que ele, ontem, foi o grande vitorioso da noite. Sobre estratégia. Bom, a gente fez essas manchetes pra provocar mesmo, né? O time que tem mais lesões, mais críticas e mais vitórias. O pacote, né? O pacote de ser uma equipe tão machucada na temporada, tão criticada, mas com muitas vitórias, que já ganhou o estadual e tá viva pra ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tá quatro pontos do líder no Campeonato Brasileiro. Tá muito próximo de uma semifinal de Copa do Brasil e, pra mim, próximo também de uma semifinal de Libertadores. Agora tem um monte de time. O Eric destacou a estratégia do Flamengo. O Flamengo não encarou um time qualquer ontem, né? O meio campo do Bahia é Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. É um baita meio campo. Tremendo. É um tremendo meio campo. Eu acho que o Flamengo, ele levou o sarrafo do futebol brasileiro de 19 pra cá. Quando o time do Jorge Jesus desfila aquele futebol, aquele sim, atropelava todo mundo. Nem sempre. É, mas na maioria das vezes, a concorrência teve que olhar, cara, como é que eu vou enfrentar esses elencos aí que o Flamengo tá montando? Então eu acho que a concorrência subiu de nível de 19 pra cá. Você tem hoje elencos que desafiam o Flamengo. E talvez até em superioridade. Quando você analisa elencos do Palmeiras, do Botafogo, eles não devem em nada hoje ao do Flamengo. Existe uma nova ordem no futebol brasileiro. Existe uma nova ordem. Ainda mais com a entrada da SAF também. E isso modificou o jogo também. O time que foi o vice-campeão daquele ano era o Santos do Sampaoli, muito abaixo do Flamengo. Olha a capacidade de investimento que o Bahia tem hoje, o Botafogo tem hoje, o Cruzeiro tem hoje, o Atlético elevou o seu nível. Sem dúvida. O Palmeiras cresceu. O Hulk não era jogador do Galo ainda, sem dúvida. Então, aquele futebol de 19 que é mágico... Fortaleza. Fortaleza. Aquele futebol que é mágico, por mérito do Flamengo, fez com que os clubes também falassem cara, eu preciso melhorar muito meus elencos pra encarar esse poder financeiro e os elencos que o Flamengo monta. Então, o futebol está mais equilibrado. E nesse futebol tão equilibrado, o Flamengo é um clube que nessa temporada decide, pela exigência da sua torcida, do clube, jogar todas as competições com o pé no acelerador lá embaixo. Então, no Campeonato Carioca, por exemplo, o Pedro fez 12 dos 15 jogos do Flamengo no Carioca. O Arrasca fez 13 dos 15. O Flamengo poupa muito pouco no Campeonato Brasileiro, porque ele quer ganhar tudo. Vem a data FIFA e tira cinco titulares do Flamengo. E o Flamengo sobrevive por nove rodadas muito bem, só que você paga um preço. Porque aí você tem que escalar o Pedro todo jogo, o Cebolinha todo jogo. Você vai somando plaquinhas no desgaste do Flamengo. Eu olho o elenco do Flamengo, o time está cansado pra caramba. Está nítido que o time está cansado. E mesmo diante de tanto cansaço e tantas lesões, por consequência tantos desfalques, o Flamengo está competindo na linha de frente em todos os torneios, cara. Se você olhar o time que entrou em campo ontem, olha os nomes, tá? Não estou falando do desempenho de ontem, mas olha os nomes. Ele é melhor do que 70% dos times que disputam o Campeonato Brasileiro. Se você for olhar os zagueiros, o meio campo tinha De La Cruz, Gerson, o ataque tinha Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Michael estava no banco. Então, ainda assim, com todos esses problemas, o Flamengo consegue se manter competitivo, porque tem um elenco muito forte. Agora, não dá pra relativizar, quer dizer, não dá pra tirar de cena que essas lesões, elas impactam na qualidade do jogo do Flamengo. Porque, como você perde Pedro, Arrascaeta e Cebolinha, que era o teu ataque titular no início da temporada... E está aí, Flamengo. Então, é cotado para ser o campeão da Copa do Brasil. Brasileiro também corre risco do Flamengo ser campeão nas análises de André Rizek e Eric Farias. Que o Flamengo é 70% melhor que os outros adversários. Deixe seu comentário, se inscreva e até o próximo vídeo.